Uma ovelha toda branca No campo descobriu Que sua voz era afinada Então cantou assim Ela não era poeta Mal sabia escrever Inventou um refrãozinho Pra cantar pra você Mê, minha cabeça Mê, como amo o sol Mê, gosto de comer flores Mê, gosto da canção E a vaca da fazenda Quando ouviu ela cantar Chegou perto para ouvir lá E harmonizar Disse mu, 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 mu Cantando Ouvindo assim sua voz E muito empolgada Para o ver ela cantou Muito gosto da grama Muito linda sua canção Mundo tão maravilhoso Música pra todos nós Desde então Na fazenda Sob o lindo sol A ovelha e a vaca Vão cantando essa canção Mê, minha cabeça Mê, minha cabeça Muito linda sua canção Mê, minha cabeça Gosto de comer flores Música pra todos nós Mê, minha cabeça Mê, minha cabeça Mê, minha cabeça Música pra todos nós Música pra todos nós Música pra todos nós Música pra todos nós Léo Pato Pato Entrou no galinheiro Atrás de uma minhoca Gordinha e sapequinha Léo Pato Pato Tentava ir mais depressa Mas era desastrado Caiu no chão Os pintinhos viram E foram ajudá-lo Mas era tão pesado Nosso Pato Pato E aquela minhoquinha Ria, 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 ria Era mesmo dos sapequinhas Sem perdão Léo Pato Pato Léo Léo Pato Pato Léo Por andar de peça Se machucou E caiu no chão Léo Pato Pato Léo Léo Pato Pato Léo Tentando Os pintinhos vão correndo Os pintinhos vão correndo Pra ajudar o Léo Tentando sarar O dodói de sua cabeça Fizeram muita força e com todo cuidado Conseguiram que ele ficasse bem melhor Voaram de alegria os pintinhos bem felizes Mas como a pataraça não pensava igual Passam todo dia atrás desse pato Em vez de ir para a escola estudar Leopato Pato, 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 Le Dona Batal vai falar, não pode não Apeléu 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 Dona Batal vai falar, não pode não Apeléu 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 Te amo e adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro O cavalo e a potranca, furu de passeio O cavalo apaixonado disse a ela Eu te amo, a potranca assoprada Não soube o que dizer Disse eu te adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro O cavalo e a pavoa, furu de passeio O cavalo apaixonado disse a ela Eu te amo, a potranca assoprada Não soube o que dizer Disse eu te adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro A vaca e o touro foram de passeio O touro apaixonado disse a ela Eu te amo, a vaca assoprada Eu te amo, a potranca assoprada Não soube o que dizer Disse eu te adoro E Bartolinho adora todos Te amo e adoro como a vaca adora o touro Te amo e adoro como a vaca adora o touro O que é isso? Essas são as manhãzinhas da fazenda do Zenão Hoje é seu aniversário, é pra você essa canção Acorda, meu bem, acorda, olha que já amanheceu E os passarinhos cantam, a lua desapareceu Que lindo está o dia que eu vim só pra te ver Todo mundo cantando com amor só pra você O dia em que nascesse, nasceu a mais linda flor Cantava tão bonito, o mais nobre roxo e nó Já está amanhecendo, a luz do dia chegou Levante-se é de manhã, e esse é o dia, meu amor Duas estrelas do céu, eu queria dar pra você Uma pra te abraçar, e uma pra dizer-te adeus Voar um quadro com minhas, por todinhas as cidades O que é seu aniversário, te desejo felicidade Com muitos jasmins e flores, hoje venho te ver O que é seu aniversário, essa música é pra você Sou espantalho e esse é meu nome, assim eu sou Cheio de palha, coberto de panos e só um botão Quieto, cravado, no meio do campo me encontrarás A chuva me molha e o vento me balança daqui para lá Sou espantalho, sou espantalho Sou espantalho, assim é como o sol Quando amanhece o sol aparece e começa a brilhar Vejo as flores de todas as cores que alegria dá Quando anoitece a lua aparece e começa a brilhar Faz um silêncio e nesse momento começo a cantar Sou espantalho, sou espantalho Sou espantalho, assim é como o sol Sou espantalho, assim é como o sol Sou espantalho, sou espantalho Sou espantalho Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? Lá vem Mário devagarinho e ela quer lhe perguntar Mas o Pepe não responde, mas o que foi? Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? O pretão contou uma piada, chamando pra brincar Mas o Pepe não dá risada, ele não quer brincar Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou, mas o que foi? Vou contar o que acontece, disse o Pepe zangadão Eu queria ir pra cidade e Zenão não me levou Na fazenda, na fazenda, na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou e Zenão chegou E ele disse, ai meu Pepe, não te zangue, já passou Ele trouxe um chocolate e o papagaio festejou E ele comeu todinho O galo canta bem, bem alto, todo, todo dia Abram as cortinas, o galo ri E rá, 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 r Muitos com sono profundo não ligam pro galo O lobo assusta ele, mesmo assim irá cantar O galo irá, há, 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 é safado e sem perdão A coruja diz, shhh, me deixa dormir O galo não se cansa e canta até que ele consegue Como se acordaram? Galo, galo, galo sou Ki-kiri-ki-ki-ki-ko Galo, galo, galo vou cantando essa canção Galo, galo, galo sou Ki-kiri-ki-ki-ki-ko Galo, galo, galo vou cantando essa canção Lá vem descendo a Yama, tão rápido ela vem Com suas patinhas de lã pra dançar com a gente também Lá vem dançando a Yama, na fazenda vai chegar Nessa cadência movida, alegria de carnaval Vem reconhecer a toda fazenda Vem para dançar com corpo e alma Ela vem trazer o ritmo que cura as dores do coração O passinho é da Yama, o que todo mundo dança Um pé para um lado E para o outro lado Como a Yama que dança O passinho é da Yama, o que todo mundo dança Um pé para um lado E para o outro lado Como a Yama que dança Lá vem dançando a Yama, na fazenda vai chegar Nessa cadência movida, alegria de carnaval Vem reconhecer a toda fazenda Vem para dançar com a Yama, vem para dançar com corpo e alma Ela vem trazer o ritmo que cura as dores do coração O passinho é da Yama, o que todo mundo dança Um pé para um lado Como a Yama, o que todo mundo dança O passinho é da Yama, o que todo mundo dança Um pé para um lado E para o outro lado Como a Yama que dança Um coelhinho sai devagarinho Outros coelhinhos logo vão atrás Levantam as orelhas Se ouvem barulhinhos E os coelhinhos escavam do lugar Um coelhinho sai devagarinho Outros coelhinho sai devagarinho Outros coelhinhos logo vão atrás Levantam as orelhas Se ouvem barulhinhos E os coelhinhos escavam do lugar Um coelhinho sai devagarinho Um coelhinho sai devagarinho Outros coelhinhos logo vão atrás Levantam as orelhas Levantam as orelhas Se ouvem barulhinhos Se ouvem barulhinhos Outros coelhinhos Outros coelhinhos logo vão atrás Levantam as orelhas Se ouvem barulhinhos Olha! Felizes se abraçam Já chegou a mamãe Felizes se abraçam Já chegou a mamãe Oilish Queens Mua, mua, mua É um dia especial Os sinos vão tocar Nós vamos brindar E pedir por muita paz Nessa noite vai chegar Lá do céu a voar Papai Noel vai trazer Brinquedos pra alegrar O Natal é pra brincar Pra rir e pra cantar E juntos celebrar Chegou o Natal O Natal é pra brincar Pra rir e pra cantar E juntos celebrar Chegou o Natal A magia começou A meia-noite A meia-noite O Natal é pra brincar Pim, 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 dém, dom, dam Pra rir e pra cantar Tin, tim, dam, dam Pra rir e pra cantar E juntos celebrar Tim, tim, dam, dam Chegou o Natal Chegou o Natal, o Natal é pra brincar Bim, 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 bim Bartolinho queria ser vaqueiro Colete, motres e chapéu muito maneiro Mas ele não tinha um cavalo pra montar Mas uma amiga de pescoço bem comprido Pernas longas viu passar Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, upa, minha Ema, vamos lá Vamos no galope rapidinho, vamos lá Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Vamos no galope rapidinho, vamos lá O galo prego com seu cacharejo Disse eu também quero passear Vendo a Ema, ele já quis voltar Mas ela correu por todo lado E o galo não podia alcançar Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Todos da lagoa, mas não vamos afundar Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Todos da lagoa, mas não vamos afundar Bartolinho tinha um laço grande Para levar as vacas para os currais Mas um grande touro surgiu para assustar E nossa Ema, coitadinha, só chorava porque não sabia curar Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Foge desse touro, ele não vai nos pegar Upa, upa, minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Upa, 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 minha Ema, vamos lá Foge desse touro, ele não vai nos pegar Upa, 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 upa E aí